Hoje nós estamos aqui na UTR, inaugurando um projeto Reciclando Sorrisos, um projeto idealizado pelo doutor Wilson Bellicanta, que nos procurou através do gabinete. Nós tentamos fazer essa interlocução com a Prefeitura, com as secretarias pertinentes, com a Solurbi. E esse projeto tem o objetivo principal de atender através da odontologia, do tratamento odontológico e de uma sala multiuso, em que a Cruz Vermelha vai abraçar e atender os catadores e a família dos catadores aqui na unidade de tratamento de resíduos. É um projeto extremamente importante que a gente tem como objetivo também ampliar para a comunidade em geral. É um trabalho coletivo, um dos focos do nosso mandato. E a gente está aqui com o doutor Wilson, que é o grande idealizador desse trabalho. Primeiramente, agradeço a oportunidade, Elívio, de mais uma vez o teu gabinete e a tua equipe nos proporcionar a realização disso daí. Agradeço também a Solurbi, a Associação dos Catadores e Materiais Recicláveis, por cederem um espaço aqui, que aqui é um refeitório, que estava subutilizado e hoje estamos utilizando ele com duas salas multiuso, sendo elas uma odontológica e uma multiuso, para outros parceiros que aqui se apresentam nesse lindo projeto Reciclando Sorriso. É importante a gente ressaltar que são vários parceiros que abraçaram o projeto e é assim que a gente entende que as coisas devem ser feitas, com o objetivo de inspirar bons exemplos. E aqui a gente está ao lado de uma pessoa que inspira qualquer um que esteja ao lado dele. Um abraço, pessoal!